Você sabe que eu te amo Me abusa de mim Fica contando com isso E é sempre assim Volta pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama No cómbio Hoje eu não quero nem chorar Eu não quero nem te olhar Sou com ódio e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Sou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer E sou com raiva de você Você sabe que eu te amo E abusa de mim Não abusa de mim Não abusa, viu chefe Não abusa, viu chefe Fica contando com isso E é sempre assim Volta pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar E eu não quero nem te olhar Estou com ódio e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer E sou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer E sou com raiva de você Marcos Lembra dos momentos Onde começou Nossa história de amor O tempo passou E hoje eu percebi Que não sou nada Sem você aqui Hoje tá nos braços De outra pessoa Passando no Insta Que tá tão feliz Com o novo amor Novo amor Bem gostosinho Fazendo amor Com o novo amor O novo amor Bem gostosinho Fazendo amor Lembra dos momentos Hoje começou Hoje começou Hoje começou Nossa história de amor O tempo passou E hoje eu percebi Que não sou nada Que não sou nada Sem você aqui Fazendo amor Fazendo amor Com o novo amor Novo amor Bem gostosinho Fazendo amor Marrocha Marrocha Seca pra cá Bebe Despeita Menino Bem gostosinho Fazendo amor Essa é minha Essa é minha Eita, musicão Que paz Mamãe Chega perto e diz Que nada acabou Olha a nossa história Não desista Meu amor Tivemos muitas crises Tô mal Mas passou Se isso nos separa Me perdoa Por favor Estou quase longa De ficar contigo assim Fernandinha Vou cantar e abrir O meu coração Dizer pro mundo Não vir Não vá Te amo Baby Sempre está com você Enquanto eu viver Sempre Vem aqui Vamos conversar Segura em minhas mãos Vamos nos amar Não vamos deixar Nada acabar Eu te amo Eu te amo Sempre Tivemos muitas crises Tivemos muitas crises Tô mal Mas passou Se isso nos separa Me perdoa Por favor Bora Estou quase longa Eu viver Eu viver Eu viver Sempre Vem aqui Vamos conversar Segura em minhas mãos Vamos nos amar Não vamos deixar Nada acabar Eu te amo Eu te amo Sempre Vida Vida Sempre 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 Do lado de um coração Aconteceu Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você está Você sabe que eu estou sempre aqui Carlinhos Quando quiser Quando quiser Desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Ei Que Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse E aí Escute aí Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí O barulho Do foguete Ei 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 Letícia Jolie Ei Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você está Você sabe que eu estou sempre aqui Vida Se precisar Desabafar Paraíto Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Ei Que Que Anura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí O barulho Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí O barulho Do foguete Bora mais carlinho Escute aí O barulho Do foguete Seu pregue pra cá E o vals Hoje Maranhão Pode sim O que eu mais quero É te amar Na praia Ah Junho Dizer te amo Vem na tua cara Ah O meu coração Tá perguntando com você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui Comigo Traz de volta O seu sorriso O que eu mais quero É te amar Na praia Ah Dizer te amo Vem na tua cara Bora, Nath O que eu mais quero É te amar Na praia Ah Dizer te amo Vem na tua cara Bora, Nath O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui Comigo Traz de volta O meu sorriso Vem O que eu mais quero É te amar Na praia Ah Dizer te amo Vem na tua cara O que eu mais quero É te amar Na praia Ah Dizer te amo Vem na tua cara Ah Fazer essa pedido Só porque tu riu Ah Não quero escutar O que você tem Pra dizer Não dá Sei que vou sofrer Vem 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 Nos seus olhos Não foi fácil de Entender Eu sei Que vou te perder Sei que você vai Dizer que foi muito bom E quanto durou eu sei Vai Me explica meu anjo Aonde que é o rei teu amor Tá aprendendo essa moça, acredita? Hein? Ai Me diz como vou viver Deixando você ir Assim Sem motivo algum Fiz Fiz Muitos anos Isso aí demais Por nós dois Oh, baby Se você vai O sonho blue O sonho blue O sonho blue O sonho blue Sei que você vai Vai De que? E quanto durou eu sei Vai Ai Me diga meu anjo Aonde eu errei Meu amor Ei Deu certo Deu De novo Agora mais um Carlinhos Sobrega Bregaio Você vai Você vai O show Hein? Macacão do chão Não tá me fazendo bem Não tá certo em fazer isso Não tá certo em fazer isso Só por isso Aguenta E eu E isso Me lembra isso, Cris É tua música Você poderia estampir melhor No melhor par que essa cidade tem Em meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Apanha desse relacionamento Põe você de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Ei Pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Pior parte vai ser minha Por não resistir Show! Você poderia estampir melhor No melhor par que essa cidade tem Em meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Apanha desse relacionamento Foi a mesma coisa Eu que ainda sou de outra pessoa Você poderia estar bem melhor No meio do mar que essa cidade tem É por acaso, vai ser alguém mais não Vou te prender, mas não Freia Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quase as marcas que encontra Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Me fere e me risca de amor Não foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora sou sofrido Agora sou sofrido Agora sou sofrido Puxa 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 Você perde o meu amor Faz o que fazer você Dominar quando eu conheci você Pode ser uma ilusão Emoção do coração Faz o que fazer Eu sei, eu sei Só entende o que aconteceu Essa menina hoje cresceu Eu não consigo dançar de alguém, por quê? Seu oi abra a lua, vejo o seu rosto Me queimo de paixão, de amor eu senti Seu oi abra a lua, vejo o seu rosto Me queimo de paixão, de amor eu senti E esse amor é impossível Esse amor é impossível E esse amor é impossível Esse amor é impossível Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Pode ser, mas é uma emoção no coração Mas o que fazer não sei Eu sei, eu sei Se não entende o que aconteceu Essa menina hoje cresceu Eu não consigo dançar de alguém, por quê? Seu oi abra a lua, vejo o seu rosto Me queimo de paixão, de amor eu senti Agora, agora, só o cabelo, vai Seu oi abra a lua, vejo o seu rosto Me queimo de paixão, de amor eu senti E esse amor é impossível Esse amor é impossível E esse amor É impossível 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 Você dá um show Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci você Pode ser, mas é uma emoção Emoção do coração Mas o que fazer não sei Eu sei Só entende o que aconteceu Essa menina hoje cresceu Eu não consigo dançar de alguém, por quê? Seu oi abra a lua, vejo o seu rosto Me queimo de paixão, de amor eu senti Seu oi abra a lua, vejo o seu rosto Me queimo de paixão, de amor eu senti E esse amor é impossível Esse amor é impossível E esse amor é impossível Esse amor é impossível Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Eu sei, eu sei Se não entende o que aconteceu Essa menina hoje cresceu Eu não consigo gostar de outro alguém Por quê? Se eu vou e abraço o ar Vejo o seu rosto Pequeno de paixão Agora, agora, só o cabelo, vai Se eu vou e abra a lua Vejo o seu rosto Pequeno de paixão Te adormece e te E esse amor É impossível Esse amor É impossível E esse amor O cabelo É impossível Esse amor É impossível E esse amor É impossível Você tá no chão Sobre a minha guerra Eita coisa boa Tem que receitar Tem que receitar Ele quer meu beijo Quer minha pedrada O sono da batida O chapéu da cabói Ele quer meu beijo Quer minha pedrada Chuma, bebê Se é quebra, caiu Volta pra torar Volta, volta pra torar Ai, mundinho Seu gostoso Hoje eu quero te dar Um beijo Volta pra torar Volta, volta pra torar Hoje o vale Quebra, caiu O bicho vai pegar Bora! Quando eu passo Caminhonete Eu vou encarar O buru Obrigado, chudinha Vem vanicando Barco pulgado Em cima da mesa Quero o buru Ele quer meu beijo Ele ia pegar Na batida do chapéu Ele quer meu beijo Quer minha pegada Bora, seu brinco Volta pra torar Volta, volta pra torar Hoje o vale Quebra, caiu Vai até Eu só raiar O quê? Volta pra torar Volta, volta pra torar Ai, mundinho Seu gostoso Hoje eu quero te dar O quê? Volta pra torar Volta, volta pra torar Meu vale Tá roxo Bora, carlinhos Volta, volta pra torar Quebra, caiu Te prepara que vai amanhecer Até o sol raiar Atchum Amaz o ladrão Atchum Tchau.